Hoje você vai conhecer as mentiras mais usadas pelas mulheres e que você simplesmente acreditou. Aqui é Marcel Cume e seja bem-vindo ao Santo Papo. Então ela te disse que você é o único cara que ela gostou de verdade e você acreditou? Bom, é natural que a gente queira se sentir amado e especial por uma mulher, principalmente quando nós realmente sentimos algo por ela. Mas existem algumas mulheres que são profissionais em iludir e contam várias mentiras que provavelmente você já acreditou. Então se você se cansou de cair nessas furadas com mulheres que só querem te usar para massagear o ego, descubra aqui quais são as três mentiras clássicas que elas te contam. E se você gostou desse tema e quer saber mais coisas que as mulheres dizem pra você e que você acaba acreditando, deixa seu like aqui embaixo, também deixa o seu comentário, se é a primeira vez que você está aqui no canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho das notificações. 1. Eu nunca fiz isso por outro homem Existe sim a possibilidade disso ser verdade. Você deve conhecê-la melhor do que eu. Mas meu caro, eu te garanto que as chances dela ter feito isso antes são imensas. As mulheres costumam contar essa mentira para que você se sinta especial e principalmente para que ela não se sinta mal de fazer algo. Olha, em off, a pauta deste vídeo foi validado por diversas mulheres. Talvez você não saiba, mas 50% do santo papo é composto de mulheres. Todas elas afirmaram que sim, elas contam algumas mentirinhas para os homens. E eu vou te dar uma dica para que você se torne um verdadeiro detector de mentiras e ler o comportamento de uma mulher. Como? Acesse aí metodofatorx.com.br Porque lá tem a informação que você precisa para se tornar um mestre na leitura comportamental feminina. E acredite, você vai saber de cara quando ela estiver mentindo para você. Então acesse aí metodofatorx.com.br 2. Hoje não vai rolar porque as mulheres sentem mais dor de cabeça à noite e justamente quando temos algo marcado com ela. Mas essa é uma das mentiras que você precisa se fingir de besta mesmo. Afinal, não tem muito o que fazer a respeito. Só diga que entende que ela não está disposta. E olhe, não fale nada sobre remarcar o encontro. Porque se ela perceber que essa desculpa funciona muito bem com você, ela vai sempre abusar disso quando tiver algo melhor para fazer. 3. Eu só estou conversando com você. Essa, sem dúvida, é a mais utilizada hoje em dia pelas mulheres. Eu realmente espero que você não tenha perguntado ou tocado no assunto para ela responder isso para você. E olha, vamos parar de ser besta. Se ela está online e não te responde, pode ter certeza que tem pelo menos 3 outros caras falando com ela. A menos que você tenha uma conexão muito forte com essa mulher e ela esteja realmente apaixonada por você, o que na grande maioria das vezes não é o caso, ela vai estar conversando com outros caras também. Eu sei que dói saber disso, mas cara, quanto mais rápido a verdade aparecer, melhor você se sairá com essa gata. A verdade é que, no fundo, todos nós sabemos que essas coisas eram mentiras. Mas existe uma forma de você não passar mais por isso e compreender imediatamente que está fazendo algo de errado. Acesse aí www.metodofatorx.com.br Pois lá tem toda a informação que você precisa para se tornar um mestre na leitura comportamental feminina. Lá é um compilado de mais de 100 anos, todos reunidos em um único lugar, listando para você quais são os sinais de interesse, quais são os sinais de mentira, que são emitidos pelas mulheres de forma quase invisível e que você vai conseguir ler em qualquer ambiente que está. Então, uma mulher mentir para você é coisa do passado. Acesse aí www.metodofatorx.com.br ou clique aqui na tela mesmo, nos cards, na descrição desse vídeo e até o próximo Santo Papo. Tchau!